O estado norte-americano da Flórida declarou estado de emergência devido ao potencial catastrófico do furacão Milton, que provavelmente atingirá o território da península na noite desta quarta-feira. O ciclone recentemente retornou à categoria 5, nível máximo da escala, e pode ser o pior em 100 anos, conforme alertou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Mas por que este furacão foi batizado com o substantivo Milton? As nomenclaturas de tempestades tropicais são decididas pela Organização Meteorológica Mundial, conhecida pela sigla em inglês WMO, que segue um sistema de nomes pré-escolhidos que se repete a cada seis anos. O esquema desenvolvido pela instituição inclui dez listas com nomes que podem ser usados para batizar fenômenos do tipo em diferentes regiões do mundo, como o Golfo do México e o Mar da China Meridional. Elas são organizadas em ordem alfabética, seguindo as nomenclaturas ou os nomes dos países. As opções também são alternadas entre masculinas e femininas. Por exemplo, o atual Milton recebe um substantivo masculino, pois anteriormente a região registrou a passagem do furacão Helene, que deixou centenas de mortos. Já o próximo termo na lista é o feminino Nadine. Ao selecionar um nome para a lista, a organização considera os seguintes fatores. Nomes curtos, para facilitar o uso, de fácil pronúncia, com significado apropriado em diferentes idiomas, além de exclusividade. Os mesmos nomes não podem ser usados em outras regiões. As regras da organização também estabelecem que, se um furacão for particularmente devastador ou mortal, seu nome é retirado do sistema e um novo é selecionado. Logo, não haverá um novo Helene ou um novo Katrina, já que ambos foram catastróficos. É importante destacar que as tempestades tropicais não são nomeadas em homenagens a indivíduos. O sistema visa facilitar a conscientização e a preparação do público, ao nomear tempestades tropicais, reduzindo assim os riscos de desastres. Batizar os fenômenos ainda auxilia no trabalho de gerenciamento e no registro histórico de furacões. Os meteorologistas também selecionam os nomes para evitar confusão, já que é possível que mais de um ciclone aconteça simultaneamente. No site do Diário do Nordeste, você confere quais nomenclaturas podem ser usadas para batizar furacões até 2027. Nas listas também é possível descobrir se o seu nome pode vir a nomear um ciclone.